Os dois homens de 19 e 22 anos foram presos na manhã do último sábado. De acordo com a polícia militar, os dois trabalham como chapa, fazendo carregamentos e descarregamentos de cargas, e teriam furtado celulares e algumas camisetas quando prestavam serviço em uma empresa na Vila Couto, em Araguaína. O furto foi descoberto depois, quando os funcionários estavam fazendo a conferência dos produtos recebidos. Diante disso, o gerente decidiu verificar as câmeras de segurança e descobriu que os objetos tinham sido furtados pelos dois. Ele então acionou o responsável pela prestadora de serviço e depois chamaram os dois suspeitos, que acabaram confessando o crime. A PM falou com detalhes sobre a ocorrência. A polícia militar deslocou para o local e lá foi informado pelos responsáveis do determinado depósito que esses indivíduos, em data anterior, enquanto eles faziam o descarrego dessas mercadorias, já que eles são chapas, contratados pelas pessoas que vêm com os caminhões, que trazem as mercadorias. E eles, durante esse descarrego, tudo arrumando esse material, eles foram flagrados pelas câmeras de segurança, praticando esse furto de aparelhos celulares, como também de camisetas também. E eles encontravam realmente detidos. A polícia militar chegou ao local, os dois indivíduos estavam detidos, pelos funcionários daquele depósito, que informaram que já tinham conversado com eles e eles realmente falaram que tinham praticado o furto e que os objetos estavam em determinado local e que já tinham pedido para terceiros para irem buscar e trazerem os objetos para o depósito. Diante dos fatos, a polícia militar conversou com esses, com essas pessoas que tinham feito o delito e eles realmente falaram que fizeram e que os materiais iriam ser entregues, iriam ser levados de novo lá para o depósito. E realmente foram levados para o depósito. Diante dos fatos, a polícia militar apresentou tanto os dois indivíduos, os materiais, os celulares, as camisetas também, que tinham sido furtados em datas anteriores aqui para a autoridade competente, como também aqueles que foram buscar os materiais também, foram apresentar também aqui para o delegado para serem tomadas as medidas cabíveis que requer o caso.